Ah, meu Deus do céu! Não tenho nada pra fazer aqui. Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, oi! Tô querendo fazer uns amigos aí. Uns amigos? É, uns amigos aí, sabe? Aquela parada lá, aquela espalhada lá, sabe, né? Ah, sim, entendo, sim. Só que eu só queria fazer amigos, então. Entendo, entendo. Entendo mesmo. Ah, é mesmo. Completamente... Eu tô muito sozinho. Você poderia ser um amigo? Ah, claro, né? Claro que eu poderia ser um amigo, né? Pô, cara. Então eu sou meio sozinho, sabe, né? Não sabe, né? Sou muito sozinho, né? Ai, acaba meio caindo. Ah, eu sou preguiçoso. Ei, eu sou preguiçoso, não. Tá me tirando! Tá me tirando! Não, não tô te tirando, não. Corre! Corre, negaba! Oi, por que esse maluco tá fugindo? Não sei. Tá, realmente. Eu não sei como, por que ele tá fugindo, né? É, cara. Não sei por que ele tá fugindo. Qual é o seu... Qual é o seu... Ai! Ô, droga. É o Brian. Não, não! Não me mata! Não, por favor, não. Não. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ai, 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 ai! Eu tô morrendo, gente! Alguém me ajuda! Eu te ajudo! Ah! Pff, ai! Pff, fff! Ah, ah, ah! Toma! Toma essa! Ai! Ah! Só preciso matar ele. Senão ele... Senão ele... Vai acabar com a ilha. Eu tenho que fazer algo. Ai, droga! Ai! Ai, roubaram os bolinhos da minha avó! Ai, idiotas! Esses homens mesmo, hein? Eu interesso. Não ajuda isso. Ah! 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 Pff! Ai! Ah! 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 Ah, droga, ele está furioso. Não, janta. Eu nunca vou morrer. Eu nunca morei na minha vida. Toma essa. Sobre um olf-raptor fraca. Vem pequena e frangote. Ah, não, né? É que eu não posso fazer nada. Ah, eu vou ajudar, né? Não toque na bro. Você vai se arrepender. Toma. A minha cara é muito alta. Ah, 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 ah. Agua. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Muito fraco Muito fraco mesmo Isso tá tudo acabado Isso tá tudo mesmo acabado De cabeça Como assim de cabeça Vai falar certo De cabeça Ae matei Meu Deus Eu voltei Eu voltei Eu não morri Não morrer Cabeça 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 Ah não, vou para a direita, não, direita, ah, vou para a esquerda, não, aqui não é a esquerda, ah, eu estou confuso, sou muito burro, mano, sou muito burro, ok, vou continuar andando, ah, irmão, sou muito burro, ai meu deus, como que é o chaco burro desse, mas eu não gostei desse nome, assim, esse é meu nome, uau, ai meu deus, até que eu sou que eu gostei, hein, ai meu deus, um pacifalossauro matou um pedido assauro naqueles lá, eu também não sei, como que eu matei com a minha cabeça, meu deus do céu, ele já está morto, ele já está morto, verdade, ele já está morto, ai meu deus, estão tudo quebrado, meu deus, meu corpo estava paralisado, parece que meus olhos foram quebrados, ah, minha deus, ali, que foi, que você até acabou, opa, temos fango de tiranossauro reto, não, tem a velocidade, eu não acredito, ué que foi, eu não estou v intimidated, porque eu sou assim mesmo, Meu Deus, homens mesmo Ok, gente, vou sair voando Olha ali, vou fazer o mofo O mofo vai ser bom Essa é meio pesada Beleza Então, então, cara Olha pra tua mente Aquele bicho vai matar a gente, né? Matar a gente é de vez, hein? É Arroi, bences, bero Oxe, por que eu falei isso? Vamos formar uma equipe para matar esses monstros gigantes? Boa Dobra Dobra Nossa, bro Sério? Ai, ai Tô chegando Ei, você quer se juntar no nosso time? Dobra Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Assim eu vou morrer Desse jeito eu vou morrer assim Você não vai morrer Você não vai morrer Tá bom Eu vou tomar um dinossauro Cadê o cabelo? Cheguei Cabelo De cabelo Nossa Bora tomar uma água Olha Temos um espinossauro Qual o seu nome? Ah, meu nome é espinototoso Ah, oi espinototoso Quem? Na cabeça dele Será mesmo que eu aceito, cara? Sério? Olha Eu queria mostrar minha força, né? Mas Tem grande chance de eu morrer, né? Não sei qual escolha Eu escolho aqui mesmo Eu escolho Já sei Ok Dobra Aê 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 Pfff Ai Bruh Pocó Oxi Sinto nada Olha Que nem Tence Vou Sinto nada Essa Bota Isso Vou Dança Aqui Tutatá 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 Oblu Quer dançar Comigo? Ai Meu Deus Os homens São muito Idiotas Não Eu Não Quero Ok Tutatá 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 Claro que vai ser um Endor Raptor bonitão Como que eu sou? Não Vai ser uma cabeçada Como que eu tenho minha cabeça linda Não Vai ser um Tutatá 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 É Bem bonito Selvagem Selvagem Que Significa Matando Gostei A bota Que tem boas ideias Respeita Aqui Rapaz O que Não interessa Isso O que Interessa Que Ok Já temos Símbolo Nosso time Já temos Nosso time Já tava resolvendo Uma parada Lá Então O time É de boa Aqui A símbolo Aqui A Fuuu Fuuu